Alô amigos e amigas, seja o São Paulino, São Paulinas, não, São Paulinos, não, nada, tá o velho aqui Que alegre e feliz, depois dessa vitória exuberante em cima do Mirassol Se todo mundo sabe, a história do Mirassol com o velho e com o São Paulo é uma história meio triste Já lá em 2020, que foi, tudo começou, o meu canal por causa de Mirassol, né? Então, eu já fico com o pé atrás, já fico assim meio paradão quando se trata o Mirassol É terra da minha esposa, terra da família da minha esposa E eu já fico com o pé atrás e hoje, graças a Deus, o São Paulo teve seus altos e baixos durante o jogo Mas o Mirassol não incomodou de maneira nenhuma o São Paulo E hoje nós saímos com 3x0 e foi pouco, 3x0 foi pouco Mas enfim, o São Paulo fez o que tinha que fazer, ir lá, meter o ferro no Mirassol E se classificar em primeiro no grupo Vamos esperar pra ver se vai ser o São Bernardo Quem vier também vai ter E na semifinal, na semifinal, a porcada vai levar Pode marcar o que eu tô falando O São Paulo tá em ascendência e a porcada tá mantendo o mesmo nível O São Paulo no primeiro jogo jogou melhor e perdeu Então, a hora da reveste vai chegar Bom, esse não é o jogo de comentar agora, né? Nós temos que comentar agora São Paulo e Mirassol Mirassol e São Paulo Mas antes eu tenho que agradecer a Deus Por tudo ter realizado na minha vida, na minha família e na vida de vocês E muito obrigado pela praquetinha Porque se não fosse vocês, eu jamais teria ganhado essa praquetinha Tá? Eu também não terei ido lá no Craque Neto No programa do Benjamin Bach E outros centenas de programas que se tiver e vai durante a semana Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado de coração, humildemente, eu agradeço Tô feliz também que o meu Primavera tá em oitavo lugar no Campeonato Paulista Dá dois, ganhamos do RDB Brasil Infelizmente eles foram rebaixados E agora é a hora É Primavera e 15 de Bracicaba É, vai perceber como é o destino, velho O time que eu mais gosto da vida também é o 15 de Bracicaba E vai ter que jogar com o Primavera E o Primavera vai ter que ganhar no 15 de Bracicaba Mas é outro lance e vamos falar de São Paulo e Mirassol Muito obrigado a todos mesmo O velho tá feliz, cheguei agora de viagem Por isso que o meu pós-jogo tá saindo agora Vamos falar sobre Mirassol e São Paulo São Paulo e Mirassol O jogo hoje, o São Paulo começou até os 28 minutos O São Paulo mandou no jogo no primeiro tempo Tanto é que sai um pênalti lá numa bola Tão besta do zagueiro Tacar uma bola na mão daquilo lá Que, falar pro senhor, o Reinaldo bateu um pênalti Formidavelmente bem Mas bem, um lendo um canto, bola no outro E antes disso, o São Paulo também teve uma oportunidade De corroar no primeiro tempo Depois do primeiro gol de São Paulo Depois que o São Paulo marcou o primeiro gol O São Paulo não sei o que acontece na cabeça Esse jogador de São Paulo Eles acham que tem que recuar, eles tem que segurar E foi aí que o Mirassol deu uma crescidinha no jogo Uma crescidinha assim, foi impressão Mas também não fez nada, mais nada E o São Paulo tentou, aquela sua forcinha Aquela sua coisinha Mas hoje o São Paulo teve dois jogadores Bem abaixo da média O Colorado, o garoto que entrou lá Ele não foi bem na partida Ele teve oportunidade e não foi bem Tanto é que ele foi trocado, né E o outro que não foi bem foi o Luciano Certo? Não foi bem Ele tentou o voleio, tentou dar a bicicleta Ele tentou dar a passe Ele tentou fazer o facão Mas não conseguiu Ele não está em uma boa forma física novamente Ele está perdendo ritmo de jogo Precisa ter jogo para ter ritmo, né? Mas falta ritmo de jogo para ele Vamos torcer que foi muito importante para nós Que ele volte a ser importante Quanto ao Marquinho e ao Juan que jogaram na frente Durante o tempo que eles ficaram em campo Eles fizeram o seu feijão com arroz São dois moleques que precisam aprender muito ainda no futebol Certo? Precisam evoluir bastante Mas eles estão fazendo o seu feijãozinho com arroz, né? O Pablo está jogando bem Olha, quem diria, o Pablo, hein? O Pablo veio, moleque, da categoria de base E jogando feliz Antes, o velho Para terminar aqui os comentários Tudo que o velho tem que falar Que eu sou patrocinado Por isso aqui, ó 1XBest O maior canal de aposta do Brasil e do mundo Que patrocina o velho E patrocina o campeonato paulista E campeonato brasileiro E vai patrocinar o velho sempre Se Deus quiser, né? Vamos ver se ele renova comigo por mais um tempinho E já ajuda, deixa a gente contente Tá? E finalizando Para ser um vídeo Vapte Vupte Falar para as porcadas Sua hora vai chegar A galinhada A sua hora vai chegar O São Paulo está em ascensão E isso quer dizer o quê? É uma felicidade tremenda para esse velho Quanto ao Mirassol Todo mundo sabe mesmo, né? Estava com o Mirassol engolido aqui Não aguento o Mirassol Porque tem uma história lá atrás De 2020 com o São Paulo e comigo Que me marcou para a minha vida É terra da minha esposa, terra da minha família lá Mas enfim, o Mirassol tomou na tarraqueta Parabéns ao São Paulo Futebol Clube Que continue assim firme e forte E que contra Presta atenção, jogador de São Paulo Que contra o Manaus Tome cuidado Quantos times grandes já foram eliminados pela Copinha Copa Brasil Então tome cuidado Vamos ganhar do Manaus Depois nós vamos pensar no Botafogo de Ribeirão Preto E aí nós vamos pensar na semifinal Na outra quarta-feira Não nessa, na outra Dia 23 Que possivelmente pode ser o São Bernardo e aí pau E depois na semifinal Pau no Palmeiras E depois na final Pau no RDB Brasil E campeão paulista Bicampeão paulista É isso que o velho É isso que o velho precisa Um abraço a todos Tenha uma ótima semana Que Deus abençoe a cada um Que seja uma semana repleta de paz, saúde, alegria E eu quero desejar aqui Um feliz aniversário A um grande amigo meu Irmão Ao Gugu Muito obrigado Tá 55 anos E um abraço a todo mundo lá da Da Rádio Crack Neto O Fred Eu até marquei aqui pra não esquecer O Ad O Sidney O Maravilha Que foram receber Eu tão bacana E o filho do Silvio e do Matheus Um abraço a todos Que Deus abençoe Que continue tendo uma boa semana E que o São Paulo arrebente Contra o Manaus E arrebente contra o Botafogo Um abraço a todos É até amanhã No Vem Amigos Que é a minha live Que eu faço às 8 horas Segunda-feira Vem Amigos